Flamengo, machucado, sentiu saindo muito a perna direita Aí está o cruzamento de João Paulo Flamengo, machucado, sentiu saindo muito a perna direita Aí está o cruzamento de João Paulo Roberto Do Flamengo, perpétuo, camisa 8 Desempatando o Maracanã Bebeto, 2 para o Flamengo, 1 para o Santos Quando você curte de novo o golaço de Bebeto Ele que chegou junto, esperto, rápido no lance